É um dos sons mais emocionantes e bonitos do planeta. Eteria, quase alienígena, esta é a canção de uma única baleia jubarte. Esta melodia impressionante pode ser ouvida por outras baleias jubarte, potencialmente a até 2.500 km através do oceano, mas o estranho é que as baleias nem sequer abrem a boca para fazer um som. Então, como as baleias cantam? Parece doce e suave na sua TV, mas de perto, na água, a música de uma jubarte de 15 metros é alta o suficiente para estourar seus índios. Com 175 decibéis, é um dos sons mais altos do planeta Terra. E você achou que tinha vizinhos barulhentos. O majubarte macho pode cantar por vários dias, mas o estranho é que ele não tem cordas vocais. Mais estranho ainda, ele não começa a cantar até que esteja 27 metros abaixo da superfície e de ponta cabeça. Os cientistas acreditam que isso pode ser porque as baleias não cantam com suas bocas, mas com suas gargantas. Quando os músculos do peito e da garganta da baleia se contraem, o ar circula de um lado para o outro entre os pulmões e um sistema de airbags. Ao longo do caminho, passa por um tecido espesso em forma de U, que vibra e faz o som impressionante. Em seguida, o som é amplificado na garganta da baleia e escapa através das pregas do pescoço em forma de acordeão. A razão pela qual eles viram de cabeça para baixo ainda é desconhecida, mas pode ser que, ao virar sua garganta em direção ao mar e não ao solo, eles estejam direcionando sua música para o oceano, permitindo que esta balada salgada chegue o mais longe possível. A pesquisa mais recente revela que as jubartes macho, de fato, compartilham músicas. Como os tordos, esses grandões repetem uma música que ouviram e vão adicionando partes. A música cresce lentamente em tamanho, até que se torne tão complexa a ponto de ser abandonada e uma nova ser iniciada. Mas por que as baleias cantam? Esta questão tem intrigado os cientistas há décadas, mas agora eles descobriram uma pista importante. Como os machos cantam principalmente durante a época de acasalamento, estas podem ser canções de amor. Esse número se chama Vamos Baleiar Juntos? Vamos Baleiar Juntos?